Olá, galerinha, não esqueçam de passar na OVMC, lá você pode comprar 3 Minecraft por apenas 3 reais ou uma capa da Optifine por apenas 25 reais. E não esqueça de já deixar o like no vídeo para o sofá que ficar feliz e comente textura. Oi, eu sou o Fake, bom, hoje eu tô aqui no mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo que talvez seja uma nova série aí do canal, que vai ser uma série jogando com algumas texturas que vocês inscritos fazem e como eu ainda não tinha pedido em nenhum lugar, hoje vai ser uma textura que um amigo meu fez pra mim e eu já já vou colocar ela, mas é o seguinte, caso você queira mandar alguma textura, eu quero que seja parecida com algum tema aí do canal, tipo uma Vanessa Pack, já pensou, mano? Nossa, ia ser muito louco. Pode mandar nesse e-mail que tá aparecendo aqui agora na tela se você quiser fazer alguma textura customizada com algumas paradas que, tipo, tem aqui no canal, por exemplo, esse negócio de Vanessa, que é, digamos que seja um bagulhinho aí nosso, né, do nosso canal aí. Também tem a nossa série de noob, a Suprema aí, se vocês quiserem fazer uma textura de noob, uma textura de Supremo, tá ligado? Alguma parada assim. Então, mano, eu acho que ficaria muito da hora. Então me mandem aí com temas de coisas relacionadas ao canal, beleza? E é isso aí, então, conforme eu vou, sei lá, zoando com outras coisas, dando nome a outras coisas e fazendo essas paradas assim de... que os caras chamam de, como é que é, bordão assim, vocês vão fazendo texturas e vão mandando aí, pode fazer várias texturas aí e me mandar várias texturas. Pode também ter tema, por exemplo, ah, de textura pra aumentar FPS ou textura pra fazer não sei o que, entendeu? Então, é isso aí, pode até... O tema é livre, mas eu prefiro e que eu vou mostrar mais as que tem alguma coisa relacionada ao canal, beleza? Então é isso aí, bora pro vídeo e vamos lá que, mano, tá muito louco, é sério. E beleza, galera, já tô aqui com a textura e é o seguinte, vocês devem ter percebido aí que eu mudei também a posição da webcam. Então, vamos fazer o teste aí, né, mano? Tinha parado de usar assim de frente pra mim certinho, mas eu tô pensando em voltar porque fica um pouco mais próximo do meu rosto. E eu percebi que tava pegando muito do meu quarto e pouco do meu rosto, tá ligado, nas gravações. Então, vamos fazer o teste aí, vamos ver se vai ficar bom. Eu também dei uma alterada aqui na qualidade do meu gravador, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, como é que vai ficar esse vídeo. Ele é um pouco experimental aí e beleza. Essa textura aqui, velho, ela é bem FPS, tá ligado? Ó, se vocês não tem um computador muito bom, recomendo essa textura aqui e ela é bem bonitinha também, mano. Ó, já matei um. Nossa, me dá poderes também, moleque. No! E aí, chapa, você vai voltar assim? Você acha que você é quem? Você acha que você é o Batman invertido das trevas peculiares, velho? Ah, o cara achou que era o Batman das trevas, mano. Não vale isso aí, não. Mas beleza, ó, calma aí, deixa eu já comer aqui. Ok, temos ali um cara que tá meio forte, porque ele já tá no meio, né? Sabia? O cara tá fortasso, velho. Nossa, solta o maricosta, la costita, la costita, meu amigo. Essa textura dá poderes, eu tô falando. Eu tô falando, ninguém acredita. Eu tô falando, ninguém acredita. Eu tirei o peitoral que tava encantado e coloquei um liso, velho. Eu sou muito burro. Pera, pera. Não, não, não. Não, 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 não. Eu fui muito burro, velho. Mas vocês já viram aí que essa textura é muito bacana e muito bonitinha, velho. Olha isso, ela é toda FPSzinha, mano. Ela é toda lisa, a base de blocos e aqui tem as paradas muito, muito maneirassa, velho. Muito maneirassa, velho. Calma aí, onde é que tá o outro bolo aqui? Boa, rapaz, boa, rapaz. Isso aí, já vamos vestir aqui as paradas e já vou pro meio. Ai, ai, caraca. Pera, vem, um, dois, três, vem pra cá. Fiz uma LG block. Nice. Sai daqui, rapaz. Sai daqui, rapaz, dois. Sai daqui. Ih, P4. Peitoral P4, boa. Vem, vem. Ah, tá, você vai pegar o vento aí, vai. Vai pegar o vento. Falou. Falou, valeu, falou. Valeu, falou, meu chapa. Ó, vou ficar aqui escondido, ó. Ele pulou, ele pulou, levou. Pulou, levou, pulou, levou. Um, dois, três e... Tomou. Boa, já pega a calça aqui do cara. Nice. Já vamos pro meio. Já vamos pro meio que agora eu tô frenético. Como que eu tô frenético? Eu sou o que mais fez skills até agora. Já fiz duas. E eu confesso que eu tenho jogado pouco Sky Wars. Então talvez eu esteja meio... Meio ruinzinho aí, né, mano? Não sei. Nunca vamos saber. Na verdade, a gente tá sabendo agora. Vai dar, vai dar boa. Eu achei que não ia dar, mano. Eu tava pulando na loucura aqui. Beleza. Vamos vir aqui. Vamos ver se tem algum... Mano, cadê os baús? Aqui, achei um. Achei um baú. Achei aquilo. Achei aquilo. Aquilo lá que vocês estão ligados. Aquilo. Eu achei aquilo, velho. Aquilo lá que eu esqueci o nome, meu Deus. Enderpeel, Enderpeel. É aquilo. Agora o nome é aquilo. Meu Deus do céu. Tá, beleza. Vamos subir aqui. Pera, dá pra subir com um bloquinho, né? Vamos subir aqui no bloquinho. Que a gente também não é... Não precisa gastar nossas Enderpeel à toa. E eu preciso achar... Tem mais baú aqui? Será, velho? Tem aqui, ó. Boa. Achei um baúzinho. Nossa, mais daquilo. Nossa. GG. Tem mais poção aqui também. Mesa de encantamento. Calma aqui. Ai, eu não queria cair, não. Pera. Beleza. Ó, ó, ó. O cara faz o contorno colocando bloco, velho. O cara é mito, né, mano? O cara é um mito, uma lenda. John Lena. John Lena. Não, pera. Pera, deixa eu jogar isso daqui. E aí, cara? E aí, meu bom? Tudo certo? Valeu? Um abraço, viu? Nossa. Nossa. Já toma. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Pulei. 360. Joga aquilo. Ganhei. Que susto, mano. Achei que eu não ia ganhar. Eu ganhei. Caraca, que susto, mano. Achei que eu não ia ganhar, velho. Beleza, vamos pra próxima aqui. Deixa eu tomar minha toquinha especial aqui de Natal. Mentira, não é uma toquinha de Natal. É só uma toquinha extremamente normal e comum. Tá? Se vocês quiserem essa toquinha, comprem na minha loja Over MC. Mentira, não tem toquinha, mas tem Minecraft original, muito barato. Ih, vou fazer uma estratégia diferenciada. Nem vou pegar esse outro baú ali. Por que que eu joguei todas as poções da minha vida? O que que eu fiz, velho? Eu tô louco. Pera. Beleza. Vem aqui. Pega aqui já. Ah, mano. Só maçãzitas. Só maçãzitas. Ah, tá. Não ia valer a pena também abrir esse baú. Não sei por que que eu voltei, velho. Nem sei por que eu voltei. Tá, eu vou pro meio direto. Nem vou me preocupar com esses malucos ali. Porque eles ainda tão paradaço. Os caras tão paradaço ainda ali. E eu preciso pegar... Ai. Achei que era a Vanessa. Meu Deus do céu. A Vanessa tá aqui? Não tá aqui, não. Ela sumiu. Ela não tá mais aqui, velho. Vanessa. Olha lá. Ai, se eu tivesse flash, hein. Acertei ovo? Acertei ovo? Será? E aí, chapa? Não, 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 não. Caraca, a espada desse cara é muito forte. Joga. Sobrevive. Ah, mano. Beleza, vamos aqui então pra próxima. Vamos ver se a gente ganhar. E, beleza, já peguei aqui as paradas. Nice. Nossa, peitoral, velho. O jogo me lança um peitoral na minha mãozita. Na minha pequena mãozinha. Tá, beleza. Deixa eu jogar isso aqui. Boa. Ih, vem pra cá. Tum. Xiii, ninguém viu, ninguém viu. Ninguém nem precisa... Como que eu morri, velho? Beleza. Depois desse mini rage aí, tamo de volta. Relaxa, tamo tranquilo. Não, não, vamos dar rage, não. Calma, ó. Vou até arrumar o cabelinho aqui, porque agora vai ser a vitória. Eu tenho que estar de cabelo bonitinho pra vitória. Meu cabelo já não é bonito, né? Então, não vai mudar nada. E tem algum carinha aí soltando fogo de artifício pra caramba. Beleza. Deixa eu pegar tudo aqui. Nice. Calça, vai ser calça, né? Não, vai ser capacete. Ô, cocô, hein? Ô, meu Deus do céu. Nem pra vir uma calça de dima pra mim, não. Meu amigo. Tá. Vamos, 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 vamos. Beleza. Deixa eu colocar isso aqui no dois. Pera, eu tô sem o quê? Tô sem peitoral, velho. Como assim? Como assim? Eu tô sem peitoral, mano? Meu Deus do céu, eu tô sem peitoral. Eu tô sem peitoral, o cara tá correndo de mim. Meu! Não quero, não. Eu tô sem peitoral, mano. Cadê? Meu, não tá nem no meu inventário. Eu tô sem peitoral. Ih! O que eu faço? Ai! Feou. Feou, 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 feou. Vou perder, vou perder. Vou não, vou não, vou não. Eu tava sem peitoral. Beleza, então vamos pra próxima. Beleza, vamos pra próxima aqui. Beleza, vamos pra próxima aqui. Então pra ver se a gente consegue ganhar essa última aqui. Deixa eu até dar uma arrumadinha aqui no meu... Meu! Meu, minha poção de speed foi sozinha pro chão, velho. Sorte que eu recuperei aqui, ó. No outro baú. Ih! Ok. Tô com tudo de dima. Não, tô com tudo de iron, quer dizer. Tá, beleza. Volto, porque a última eu fiquei sem peitoral. Não sei como. Alguma coisa aconteceu pra meu peitoral não vir. Meu! A Vanessa, a Vanessa, a Vanessa é minha, rapaz. Vem! Peita a Vanessa, peita a Vanessa. É a Vanessa, rapaz. Ah, pelo amor de Deus. Esse cara tá me tirando demais, velho. Esse cara tá me tirando demais, velho. O cara não quer... Nossa, velho. O cara desafiou a Vanessa, mano. O cara desafiou... The Vanessa. The Vanessa combo. The Vanessa combo. The egg combo. E The Vanessa combo. No! Falou, meu bom. Nem me encosta. Nem me encosta que eu tô com a Vanessa. A Vanessa não gosta de ser relada. Ela gosta de ser encostada, então por favor não encoste na Vanessa. E você? E você aí? Tá achando até o que, rapaz? Já era? Ih, rapaz. Ele tinha Enderpeel. Ele sobreviveu, hein? Ele sobreviveu? E tu? E tu? Ai, ai, ai. Ai, tu não quer peitar a Vanessa não, né? Você não quer peitar a Vanessa? Meu Deus do céu. Esses caras tão loucos pra morrer. Não é possível, velho. Calma, calma que eu tenho que comer também. Eu tô meio exaltado. Tô meio exaltado. Preciso comer. Calma. Beleza. Ó, deixa eu ver se tem mais alguma Vanessa aqui. Não. Tá, então por enquanto a gente tá de boa. Peitoral. A gente não vai precisar. A gente vai precisar de bloco. Tá, beleza. Eu tô tudo aqui no meu inventário. Isso eu tenho. Vem. Vem. Vem que você vai levar o combo da Vanessa. Meu, o cara tá lagado. O cara tá lagado. Meu. Meu. Não, mentira. O cara se matou, mano. O que que esse cara tá fazendo da vida, rapaz? Deixa eu jogar esse speed aqui. E vem. E vem conhecer ela. E vem. Tum. Ih, rapaz. Ih, rapaz. É hack. É hack. É hack. É hack. Não, 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 não. Sai fora. Meu, é hack, velho. O cara, o cara é cheatado. Vem. Vem que eu tomei a poção. Ai. Mano, pode tá de hack. Eu tô com a Vanessa. Rapaz. Pelo amor de Deus. Respeita a Vanessa, mano. Meu senhor. Galera, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar seu like. Esse cara aí menosprezou a Vanessa aí. Merece seu like aí, então. E é nóis. Valeu, falou e tchau. Tchau.